Brasil chora a morte de Asa Branca e câncer que matou o locutor de rodeio deixa a lição. Locutor de rodeios mais famoso do Brasil, Asa Branca cravou seu nome em festas como o Rodeio de Barretos, conhecido mundialmente o que leva milhares de pessoas todos os anos à cidade do interior de São Paulo. Asa Branca tinha 57 anos e estava internado no Instituto do Câncer, na zona oeste da cidade de São Paulo. Ele lutava contra um câncer de boca desde 2017, nas redes sociais. Muita gente tem comentado sobre a morte do locutor. Estava sofrendo muito, agora descansou. Deus conforte seus familiares, escreveu uma internauta. Muitos internautas postaram mensagens sobre a morte de Asa Branca no Twitter. Alguns recordaram a entrevista que o artista concedeu depois de descobrir o câncer. Ele disse que estava pagando pela dor que havia causado aos animais enquanto era locutor de rodeio. Nunca vou esquecer quando ele disse que estava pagando pela dor que causou animais nos rodeios. Me marcou demais. Descanse em paz. Vitoria Grando Arroba Vitoria Grando Febrari 4, 2020 Asa Branca teve uma vida sofrida. Ganhou muito dinheiro, mas gastou tudo. Vive uma vida simples em seus últimos anos de vida. Além do câncer, ele tinha vírus da imunodeficiência humana e sofreu por um período com uma doença causada pela fezes de pombos. Um dos melhores locutores de rodeio, mas infelizmente dinheiro, mulheres, drogas subiram para a cabeça. Acabou nessa situação? Que Deus o tenha, postou outro internauta. Descanso. Que vá em paz. Tião Arroba Pereira da Ziua Febrari 4, 2020 A câncer que matou a asa branca deixa algumas lições. A primeira delas é de que todos os seres humanos são fragéis. A segunda é que esta doença pode ser fatal se não for diagnosticada no início. Por este motivo, é importante fazer exames preventivos e ficar atento sempre a qualquer mudança no corpo. No caso do câncer de boca, há citas que não cicatrizam podem ser indicadores de problemas e é necessário procurar ajuda médica. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro de asa branca.